Boa noite, eu me chamo Isabela, sou uma das participantes do projeto Reciclando Óleo e hoje eu e toda a equipe do projeto estamos muito felizes e agradecidos por estar participando do dia Lixo Zero. Bom, e antes de vocês conhecerem um pouco da nossa trajetória e dos nossos objetivos, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco da nossa equipe que é composta pelo professor Christian e pelas discentes do curso de Biotecnologia da UNILA, que é a Andy que é da Colômbia, a Grécia que é do Peru, a Yara que é brasileira, eu que também sou brasileira, a Viviana da Colômbia, a Natália da Nicarágua. Bom, o nosso projeto ele visa a produção de sabão ecológico por meio da utilização de um óleo de cozinha reciclado. Bom, além disso nosso projeto ele também tem como objetivo combater o coronavírus que nós visto a situação da pandemia na região de fronteira. Além disso, nosso projeto proporciona para a região de fronteira uma educação ambiental, medidas de higienização, além de trazer a interação comunidade e universidade por meio da extensão. Agora eu passo a palavra para minha colega que irá explicar um pouco sobre a nossa trajetória. Nossa ideia do projeto iniciou-se em conversas online no mês de maio do ano passado, a causa de uma série de palestras sobre empreendedorismo, que mais tarde, graças a uma edital da UNILA, em conjunto com a Fundação Araucária e com a ajuda do nosso professor, possibilitaria a consolidação no mês de agosto de 2020. Devido à pandemia, a maior parte das reuniões que realizamos têm sido virtualmente, mas têm sido bastante proveitosas. Nelas, realizamos uma série de investigações sobre as características dos sabonetes, como fazê-los, óleos essenciais para lhes dar aroma, programação de coleta de óleo, além da constante interação com a comunidade por meio das redes sociais. Já para a elaboração dos sabões, através de encontros presenciais, foram testadas uma série de receitas, até chegarmos ao sabonete que a gente manuseia atualmente. E para falar um pouco sobre o processo, nossa companheira Viviana e o professor darão uma breve explicação. E como fizemos nosso sabonete? Bem, a primeira coisa a se dizer é que há muitas pessoas que fazem sabão em casa. E na internet você pode encontrar muitas receitas, mas a maioria delas não deve em conta coisas tão importantes quanto o pH. O pH é muito importante, especialmente para o cuidado da pele. Se você adicionar muita soda cáustica, ela terá um pH muito alto e pode lhe machucar. É por isso que nossa equipe, reciclando óleo, fez testes extensivos e sempre medindo o pH, até conseguir uma faixa segura. Também, lembrando que para fazer os sabonetes, você deve estar sempre em um lugar bem ventilado, assim como ter proteção pessoal que cubra o corpo e o rosto. Professor. Vocês sabem como é que é feito o sabonete? Como é que o óleo se transforma em sabão? Bom, isso acontece a partir de uma reação chamada saponificação. Na saponificação, um ácido graxo, como aqueles que estão presentes nos óleos, óleo usado, óleo natural, se combina com um álcali, uma base forte, como o hidroxido de sódio, também conhecido como sosa cáustica, para fazer o sabão. Além disso, nessa mesma reação, você obtém glicerina, que dá características suavizantes ao sabonete. No nosso projeto, também nos interessam algumas características adicionais que poderiam ser colocadas nos nossos sabões. Então, para isso, a gente utiliza extratos naturais retirados de plantas por métodos bastante antigos, mas que não envolvem o uso de produtos químicos. Esses extratos naturais são conhecidos como óleos essenciais e podem vir de várias plantas. A ideia é passar as características desses óleos essenciais, como a sombra tricida ou alguma característica aromatizante para os nossos sabonetes e deixá-los um pouco mais agradáveis. Bem, qual a importância de reciclar o óleo de cozinha? O despejo incorreto desse óleo causa impactos negativos para o meio ambiente, prejuízos econômicos e danos irreversíveis. Caso esse óleo vá parar no solo, acaba o impermeabilizando, o que pode causar enchentes e alagamentos. E quando esse óleo se decompõe, ele libera gás metano, que é altamente poluente e aumenta a temperatura e o clima do planeta, contribuindo com o efeito de estufa. E ao ser descartado incorretamente na pia, por exemplo, o óleo vai parar diretamente na rede de esgoto, e caso essa não tenha um tratamento adequado, situação comum em várias partes do país, pode causar entupimento dos canos. Para desentupir o encanamento, é necessário o uso de produtos químicos poluentes, gerando ainda mais danos ambientais. Bem, e como armazenar esse óleo? Após utilizar o óleo, deixe esfriar por pelo menos 30 minutos. Com a ajuda de um funil, coloque o material em uma garrafa de plástico e feche bem para evitar vazamentos, odores e insetos. Quando armazenar uma boa quantidade, leve as garrafas a um ponto de coleta, como nós, ou outros disponíveis em sua cidade. O seu óleo de cozinha descartado, a partir da reciclagem, pode se tornar fonte de produção de biodiesel, sabão, tintas e outros produtos. Realizando o descarte correto, você contribui para a matéria-prima de empresas que movimentam a economia do seu país e ainda preservam o planeta. Então, qual é o impacto socioambiental do nosso projeto? Bom, como já foi mencionado, atividade humana sem a devida responsabilidade pode causar muitos danos ao meio ambiente. Por isso, o nosso projeto trabalha diretamente com a reciclagem, uma atividade que pode ser realizada em casa, pelo menos com óleo de cozinha usado. Com o nosso projeto, envolvemos a comunidade para praticar a reciclagem. Muitas famílias já fazem e realizam esse tipo de atividades, porém, nem todas. E às vezes, não obtêm as informações adequadas para fazer um bom sabão com o pH sexto e bom para a limpeza. Por tanto, com o nosso projeto, educamos e também motivamos as pessoas para fazer seus próprios sabões. Agora, em breve, teremos duas atividades para interagir com a comunidade. Na terça-feira, 31 de agosto, estaremos doando sabões feitos pela nossa equipe em Vila Cenova, em Foz do Iguaçu. E no dia 4 de setembro, estaremos fazendo um workshop gratuito para fazer sabões e velas com óleo de cozinha usado. E ficaremos pendentes nas dúvidas dos nossos alunos. E aproveitando o espaço, convidamos vocês também. Em alguns dias, estaremos abrindo as inscrições. Fiquem de óleo nos nossos postes e nosas redes sociais. Ao longo do nosso projeto, graças aos nossos colaboradores, temos recebido aproximadamente 50 litros de óleo usado, com o qual foram elaborados nossos sabonetes. Dito óleo foi catado no decorrer do projeto, sendo coletado nos diferentes pontos da região de Foz, tais como Vila C, Portobelo, Vila A, entre outros. E em algumas locações de Santa Teresinha. De essa forma, queremos agradecer a Lixo Cero por nos brindar este espaço para podermos apresentar um pouco do que é o nosso projeto. Também gostaríamos de agradecer a Unila e a Fundação Araucária que fizeram possível o nosso projeto. Muito obrigada.